O instrumento rubricado entre Moçambique e China no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação visa essencialmente financiar três projetos, nomeadamente a abertura de 200 furos de água e a construção do futuro Centro Cultural Moçambique, entre outros projetos. Segundo Nelete Mondelana, a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o instrumento jurídico recentemente assinado visa fortificar a cooperação económica e técnica entre Moçambique e China. O instrumento jurídico que acabamos de assinar representa uma valiosa contribuição do Governo da República da China aos esforços do Governo de Moçambique na persecução dos Objetivos de Desenvolvimento Económico e Social, neste caso particular, para financiar a abertura de 200 furos de água potável, fornecimento de 88 carros para o transporte público e a conclusão do projeto de construção do Centro Cultural China-Moçambique, entre outros projetos de impacto social a serem acordados entre os nossos dois Governos. Estamos cientes de que a implementação destes projetos irá contribuir para a realização dos objetivos do Governo de Moçambique na provisão de condições básicas para as nossas populações. Em nome do Governo de Moçambique e em meu nome pessoal, gostaria de me valer desta ocasião para reiterar os sinceros agradecimentos ao povo e ao Governo da República Popular da China pela contínua assistência e apoio multiforme que tem vindo a prestar ao povo moçambicano desde os primórdios da luta de libertação nacional. O embaixador da República Popular da China, Sun Jian, disse na ocasião que com o presente programa será possível aumentar a capacidade da produção em Moçambique e frisou ainda que nos próximos meses a China vai promover movimento de industrialização e obviamente as empresas daquele país asiático vão desempenhar o seu papel para aumentar o nível de emprego em Moçambique. Com esse acordo, o Governo chinês vai destinar um montante de 100 milhões de yuans que é equivalente a cerca de 26 milhões de dólares e 930 milhões de medicais para financiar alguns projetos a serem feitos pela China em Moçambique. Com esse programa, Piradorão, podemos reforçar e consolidar a capacidade de produção aqui em Moçambique e para Moçambique ficar com mais divisas e também reforçar e consolidar as suas reservas internacionais. Ao mesmo tempo, com esse programa, também aumentamos, criar mais empregos para os jovens moçambicanos e aumentar o rendimento da população no sentido de garantir a segurança económica e financeira de Moçambique. Recorde-se que o pano de fundo da assinatura deste acordo é melhorar as condições de Moçambique.